Olha a cena Uma bonanza né Salve salve, é nois Tamo junto Aí sim ó Esse é o rolê Rapaziada Vamos lá, vamos lá Olha o sonatão Ela é uma bonanza né família Uma bonanza e uma calceria de D20 A gente gravou esse carro aqui Acho que quinta Quinta-feira na praia E aí eu queria mostrar o som Só que o porta-mala estragou né Não queria abrir Só que agora a gente fez a gambiarra ali Dá pra mostrar o som então? Vamos lá Olha aí Virtus de táxi Vai tomando Olha a mala zona agora Agora sim hein Que sonzão pesado mano Por isso que a trava não aguenta Não tem jeito né Sai mesmo do lugar né O que vocês tiveram que fazer aqui pra abrir? Cara, a gente pegou Só que a gente teve que furar aqui Ah, furaram aqui Uma furadeira Porque ó Travou mesmo Enfiemos o ferrinho aqui Conseguiu acessar a trava Pegou nessa travinha aqui ó Ó o cara foi lá e colocou a Ah Ó Papel meio embora né De boa Agora vai Aí chega lá a troca ali Já era Fica sério Top demais mano É nóis Bora curtir o rolê E aí, manda um salve Bate aí Tranquilo? Curtindo o rolê? Só curtindo o salve Aí sim ó Vamos lá Gravar os conteúdos Qual carro você mais gostou Do evento? Ah, tem muito Difícil né BMW? Qual? Ah, você conhece meu carro? Conheço Você é louco Obrigado Aí sim ó Agora sim Valeu Tamo junto Obrigado por acompanhar Falei, vamos que vamos Falou, tchau Falou Nossa veirinha Olha a altura E aí solo E aí? Agora a gente pode gravar vídeo Fico Você viu? Pediu o Sandro véi Encarecidamente Pra tirar as músicas com direitos autorais Pra nós né Então bora aproveitar né Vamos lá E aí tá joia? Cadê, cadê? Nossa senhora Você tá doido Dá um foco Que isso aí? Vai lá Presse o dono Do carro não Esse aí não vem pra rodagem Aí sim Fala comigo E aí, tá joia? Bom dia Olha os drones Esses drones me assustam Do nada Vem então Fica até com medo Olha o Paulinho Agora as músicas Sem direitos autorais Pra nós Poder fazer um conteúdo Legal pra vocês Sem problemas Com o YouTube E vamos que vamos Fale comigo papai Vamos que vamos Agora dá pra gravar um pouquinho Tirar os direitos autorais Né Olha o Paulinho Aquele giro Nossa Olha esse Busca Golfão É muito carro Né família É de perder de vista Aqui é paixão nacional Rapaziada Olha aí Que negócio louco Acertada A roda que tem que ser A altura E cor Olha o golfão Com a roda do Jaguar Se eu não me engano É da F-Pace Original ainda Essa aqui Olha o Celtão Parando tudo Oi Icaro Essa aqui é fixa Não é fi? Do Stark Não é Como o cara anda Nessa altura Olha isso aí Eu acho que é Tá É louco Fixa Essa é diferenciada Olha o golzão É muito carro Né família Essa veirinha aí Da Al-Qaeda Você é louco É carro demais Rapaziada Olha o evento Que a gente vai estar aí No Cambuí Nos próximos dias Mega live E aí Como é que vocês estão? Legal De boa Bom demais Como é que tá o rolê Na paz? Olha quem tá na área Você parou tudo Agora Lançou até um guinchão Agora E aí Na paz? Tudo bom? E aí meu padrão Que isso Cossina Olha lá Daqui tá dando pra ver Rapaziada E patinha É minha dormida Quando eu vou pra Bahia Dominou Parabéns Valeu Você merece mano Que rolêzão pesado E aí papai? E aí meu parceiro Bate aí Na paz? Vamos trombar lá No Cambuí? De novo Já tá com adesivão Como sempre É nóis É nóis É louco Olha aí Que rolê Olha só Sufizona Olha o winduzinho Olha o Campitiva Nossa E a salveira Que isso hein pai Exposição Parabéns pela nave Fala de onde? Campestre Campestre Rodou quantos carrinhos Pra vim cá? 120 Caraca mano Mas levanta né Levanta Mas é pouquinho também né Só sai do chão e vai Olha aí Só Estrepo cabuloso A dianteira Você vai ter que fazer A bolinha ali Pra correr Passar de boa né E o Instagram Pra galera seguir Summer da G3 Segue lá Como? Summer da G3 Summer da G3 Tamo junto hein Parabéns Sela nave Olha o Campitiva Zona aí Caraca hein Sozinho Da hora AML Placa preta Evento família né turma Muito bom Olha o Peugeozinho Um Outo Um Tch 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 Prontos Muito louco Vamos aproveitar né E dar aquele giro enquanto Tá sem direitos autorais E aí papai Manda um salve lá pro Youtube Os caras representando O 034 aqui É nóis Tamo junto Bora pros conteúdos Olha aí Corolinha dele ali Vamos mostrar esse teto aqui Aproveitar Já vira algum Corolla com teto Ainda mais um Brad Pitt Agora vocês estão vendo Corolla Brad Pitt Com teto mano Como é que você fez isso aí Agora deu uma bugada né Ah você é louco É do ômega É do ômega Caraca velho Mas como é que foi pra adaptar aí Pra galera que tem um Corolla Que quer fazer a mesma coisa Ah foi bastante complicado Aqui nós fez Nós não colocamos a lata Nós cortamos a própria lata de Corolla Ah tá Nossa que da hora Foi Fez um acabamento top ó Então tipo assim Você não cortou aqui E pegou do ombro Você cortou a lata de Corolla Pra não ter que fazer solda nem nada Da hora E conseguiu dobrar ela ainda Show de bola hein Olha só Roda dezoito Dezoito Quarenta na frente Três e cinco na frente A traseira pega mais que na frente? Pega Ah é da hora Eu nem sabia A maioria é o contrário né Na frente mais baixa E atrás mais alta Show de bola velho Parabéns pra lá Fala o nome e o Instagram Pra galera te conhecer E acompanhar o projeto Segue lá filho Araxá não é? Araxá não é? Valeu Tamo junto Você é louco Olha aí Brad pitzão Com teto solar Você tá doido Teto de ômega ainda Quando eu tive a oportunidade De ter um carro Poder viajar Eu vi ela lá no Derrubados Mano Na fixa E as rodas cromadoras né Que já não é mais tendência hoje Mas que na caminhonete Mano Fica muito top Olha aí Fica felizão aqui Tá bom? Por gentileza Gente Cê é louco Linda, linda, linda Então por favor Colabore com a gente Vamos que vamos Vamos Mostrar mais conteúdo Pra vocês Que tá pesado Tá pedindo por aí Tá pedindo por aí Porque o Tico tá te procurando Precisando falar com o Tico urgente Tá vendo? Olha o Graciena E aí? Salve, salve Na paz Curtindo o rolê? Curtindo Eita joia? Valeu, obrigado Cadê a nave? Não vi que vai lá hoje Só dando um rolê Conhecendo os projetos Então E a rodade foi de boa? Foi bem, graças a Deus Fala de onde? De Guarulhos Guarulhos, São Paulo Não é tão longe, né? É na roda pertinho Da hora Bom te ver Valeu, tamo junto aí Valeu, valeu Quer saber Percolada de jipe Sim, exatamente Rapaziada Salve, salve Tamo junto Olha aí Que doido Mais baixo Menos preconceito Mais carro baixo Menos preconceito, né? Isso aí E essa aqui, família A Maroc Com motor de Hilux Já mostrei ela Num outro evento Tá aí, ó Com o capô aberto Agora pra vocês verem Louca, hein? Muita gente aí Tem carros chegando ainda, hein? Carros entrando ainda Tem uma fila imensa pra lá, ó Esse rolê A fila é muito top Mas Eu fiz um vídeo Só da fila Só pra vocês terem noção De ontem Depois vocês assistem aí Essa verinha do Marius Trocou a cor, né? Lançou essa cor nova Maravilhosa Olha a G3 Lá de Paraná Linda, linda, linda E essa S10 aqui Que para todo o rolê Quando liga o som Então, você é louco Todo mundo fica em volta Do Duny Lá de Divinópolis Roda 22 de Audi, mano Louca, hein? Diferenciado Triuzão Goiano Do jeito que a gente gosta Olha essa Jetta Lançamento da Volcano, né? Que são outros parceiros Que a gente tem Certo Carrinho da Volcano Com lançamento, ó Passatão Bom voyaginho Via BM, papai Vai tomando Linda, linda, linda De hot form Agora a Audi A4 Meu Deus E essa roda Ficou muito braba, mano Isso aqui é do Chapax, eu acho, né? Tá com adesivo ali Essa roda ficou brabíssima Muito top Olha quem tá na área Eu vi o Emerson e falei Cadê a Dom Maria? Achei que você não tinha vindo Tá lá, ficou no hotel, acredita? Ficou no hotel? Ficou no hotel Ó, agora vocês estão no conforto, hein? De novo, ó Que isso, hein, Volcano? Diferenciado, hein? Ficou da hora O carrão tá Na quina, rapaziada Até eu já andei nesse carro Pra vocês terem ideia Já foi Uber, hein? Não sei qual evento Acho que foi no... Ah, Mega Mococa Não lembro Eu já andei nesse carro Tá aí Só nave nesse stand, rapaziada E olha as rodas, filho Qual combina mais com o seu carro, hein? Deixa aí no comentário Hã? Se eu tivesse um Polin Essa aqui, quando lançou Eu tava doido pra lançar um Polin E montar elas A FB também é muito linda Agora, essa que saiu agora Meu irmão Tá maluco E ela no Prata, mano Ficou ainda mais louca Falei Coisa linda Ô, Marcelo Já tira o meu bilhete aí, beleza? Já deixa Mas você me diz aquele número lá, viu, Levi? Fechou então, hein? Valeu, Levi Já coloquei, já preenchi Bem fila ainda, rapaziada Já é, ó Onze e meia Onze e meia Vamos ver, hein? Vamos ver Vamos ver Deixa no comentário aí Se você aprova ou não O que que falta, né? Vamos falar assim, ó Se falta mais alguma coisa Ou se tá perfeita, né? Essa aí eu peguei uma X6 Peguei as rodas dela Cortei Caraca, velho A roda, não sei se vai dar pra você filmar, mano Ela tem pigmentação em azul Sério? Caraca, aí sim Caraca, aí sim Se não amar Não entra não, né, filho? Não adianta só gostar, não Nossa, velho E aí, família? Já vai chorando na frente dela Se tá sem placa, é o quê? Se tá sem placa, é doando É zero É zero Será, doando? Esse farolzão já, né? Já é o modelo novo, né? Já, mano Já é 16 Já, tipo a penúltima, né? Ela é 16 Aí já é farol tudo de LED, né? É 14, ainda é 8 Aí depois dessa já veio a G20 É Então, o último farol da F30 É esse aí, ó Faz nada Ó o Celta Ó Linda demais, hein? NU Montou no Diego? Montou no Diego Ah, ali não erra, né, filho? Ali não erra E aí, família? A gente vai dar para você ver A roda é vinha azul, né? Vamos tentar pegar o pigmento da roda Olha só, cara É trampo para montar as rodinhas aí Mas é a que casa no carro, né, velho? É, só gastei uma moto aí Gastou uma moto Gasta mesmo Isso é louco Nossa, linda, linda, linda Tá vendo que a traseira é conca, mano? Aham Dá para ver Porque a traseira A tala é maior, né? Só que eu correntei as quatro E deixei tudo oito Deixou com a mesma tala Só que a traseira Com mais concavidade É por causa que Para não ficar pneu diferente Ahn Nossa Você é louco A próxima é igual a sua, né? Amém Se Deus quiser Quem sabe a próxima é a minha Vai fazer um negócio aí, né? Tamo junto, filho Prazer te conhecer 700km E o seu, Instagram? Eu, é Paulo Red Olha o polinho O vermelho lá? É, aquele primeiro lá Ó, tá lindo aí É isso aí, família Vamos finalizando esse rolê Olha o golfão, mano Veio até com o jet na garupa Aí para tudo, né? Você é louco Vamos filmar um jetão ali Que tá louco, hein? Lá de Petrópolis Os cariocas invadiram São Paulo, filho E carioca ver essas praias aqui Fica grilado, né, mano? Olha aí Que tempo ruim, mano Rio de Janeiro é só Paraíso Mas é isso aí Tem que visitar os amigos, né? Com certeza, vamos lá Olha aí, ó A galera ajeitando para ir embora O rolê finalizando Ó, já dá para ver a nave, hein? Ali é o que, ó Hot form? É, hot form Ah, tá enjoado, filho Olha lá Muita gente mora muito longe, né? Então já vai começando a ir embora Para pegar a estrada Porque é chão, né? A rodagem E aí? Você é louco, mano Que jetta linda O que é isso, filho? Você pensou nos meus detalhes, hein, mano? Olha o farão Fala aí para nós um pouquinho O que você já modificou nela Rapaz, coloquei Aí roda, né? Roda de fora Abre o celular Serão 26 e 15 35 Mexi no volante Também ali Fui 5 Dá para a gente mostrar? Vamos lá Você vai falando e mostrando Para a galera ver A galera de casa é curioso Nossa, velho Setinha sequencial Licença, hein? Aqui é da Elete, né? Ah, é sempre, né? É o imã, né? Ah, o seu é imã É imã, é imã Aí troquei os cintos Para combinar com a manopla Olha que da hora, velho Tétão preto Tá show, hein, velho? E o farol aqui Que eu vi umas modificações Olha o farol, rapaz Caraca, velho Tem tipo um DRLzinho Isso E um Angel também? Isso, o Angel É assim? Já vem pronta Ou você que fez? Não, cara Tive que trazer ela de fora Teve que importar Teve que importar Caraca, velho Que da hora Troquei a grade aqui também, né? Que geralmente ela vem Com aquela capinha preta Ah, é verdade Colocou milha também Um pouco mais forte, né? Olha que jeito Tá louco, velho E aí? Quanto você já gastou Para deixar ela assim? Deixo quieto A mulher está ali A mulher não pode saber A vida dela é bom Deixo quieto Gastou nada, né? Ganhei Ganhei Ai, meu Deus do céu Que linda, velho Você é louco Colocou isso aqui Também não vem, né? Não, isso daí eu coloquei também Tipo Pindy maker, né? É, nos Estados Unidos É muito comum, né? Os carros terem isso aí Pindy maker Ó, a pinça diferenciada Uma capa da Porsche Isso é louco, mano Projetão da hora Tem muito projeto louco, né? A gente só vê aqui, ó Ó Caraca, mano Olha aí Escapizão pesado E é isso, na mala Tem algum projeto? Cara, a mala aqui Tem uns produtinhos, né? Que é para lavar o carro Ah, não pode faltar, né? Ferramenta As horas de viagem Só deixei só a caixinha só E escondi ali A suspensão escondidinha Pô, que é a mala Ó, trouxe até máquina Com certeza Você viu meu Instagram? Vi Eu trouxe também Caraca, velho Nós é enjoado, hein, mano? Aí, ó Você quer saber se o cara é enjoado, mano? É se o cara traz a máquina para a viagem E os produtivos O cara não quer lavar o carro em qualquer lugar Aí, ó Da hora, mano Ó É isso aí, filho Satisfação Parabéns pela nave Fala o nome e o Instagram, hein Para a galera acompanhar O Instagram está aqui, ó Aí, já segue lá, hein, família Jorge Winner Lá de Petrópolis o cara, mano Quantos km que deu? 467 Boa viagem, bom retorno Tamo junto É nóis Galera, esse é o rolê Tá com cara de chuva hoje E vamos se jogar Porque a gente tem que arrumar as coisas, as malas E ir embora para Minas, né? 900 km de casa Então, vamos estar finalizando agora Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E aguardo vocês para o próximo vídeo Para o próximo rolê, hein? Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau